Olá, estamos aqui hoje para falar sobre as vagas de deficiente e idoso e o uso obrigatório do cartão. O cartão deve estar sempre visível para que o guarda, o policial ou o agente consiga fiscalizar o uso correto do benefício. A credencial precisa estar no veículo, no painel do veículo e com a data de validade aparente. Caso o cartão esteja vencido, com a data de validade vencida, o cartão é considerado inexistente. Por isso, tem que tomar cuidado com a sua validade e o veículo vai estar passível de multa e as suas penalidades administrativas. E onde você pode adquirir essa credencial? Ela pode ser feita na Secretaria de Segurança Pública, que é na lateral da Prefeitura Municipal de Palhoça, das 7 da manhã às 19 horas e também aqui na nossa base de apoio, que é aqui na Praça 7 de Setembro, das 13 às 19 horas e ainda pode ser feita pela internet através do site da Prefeitura, que nós vamos mostrar no vídeo a seguir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí